Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise desse controle aqui, o Brawler 64 que é um controle produzido pela Retro Fighters e ele é compatível com o Nintendo 64 a Retro Fighters que é a empresa que produz esse controle, mandou aqui pra mim pra fazer a análise pra vocês então eu fiquei muito contente, eu até entrei em contato com eles e eles prontamente mandaram aqui um pro canal então eu gostei muito que uma empresa americana deu essa força aqui pra um canal brasileiro esse é um controle que foi lançado há pouco tempo, então ele segue aqui esse layout dos controles modernos que a gente tá acostumado das novas gerações, é bem legal dele também que ele tem um analógico aqui moderno diferente aí do antigo do Nintendo 64, então nesse vídeo eu vou fazer aqui um unboxing do controle e também vou desmontar ele pra gente dar uma olhadinha na placa pra ver como ele é por dentro é claro também que eu vou fazer vários testes aqui com vários jogos pra gente sentir aqui como é que o controle tá funcionando e também o principal que é em relação aqui ao analógico, pra gente dar uma olhada se esse analógico desse controle aqui é realmente bacana esse daí que é o maior problema desses controles que são feitos por outras empresas então vamos lá pra mesa que eu vou começar fazendo aqui o unboxing do controle então essa daqui é a caixa do controle então aqui está o controle, eles me mandaram na versão cinza que é a cor padrão eles também tem outras cores lá que são bem bonitas eles lançaram como se fosse aquela versão sabores do 64, que tem várias cores coloridas, transparentes vem aqui também um pequeno panfleto com algumas informações do controle, né, sobre eles e tal eu tava aqui desenrolando esse fio e eu vi que ele é bem grande, é maior do que o do controle original se eu não me engano eu acho que tem um metro a mais aí do que o controle original eu vou medir aqui com a fita métrica e vou colocar aí na legenda, né, o comprimento desse cabo aqui e também vou colocar o comprimento do cabo original bom pessoal, então inicialmente eu gostei aqui da pegada do controle, ele encaixa bem na mão eu que tenho mãos grandes, eu também curti a pegada dele, né, é bem confortável ele parece muito, ele me lembra muito esse controle aqui original do Xbox One né, esse formato aqui, o tamanho é praticamente igual acho que tem o mesmo tamanho aqui do Xbox One é claro que o controle do Xbox One, por ser sem fio e ter aqui os motores ele é um pouco mais pesado isso daqui eu acho legal, ele tem uma sensação boa esse controle aqui da Retro Fighters, ele é um pouquinho leve e tal mas quando a gente coloca aqui o Humble Pack, fica bacana o peso dele, né aproveitar pra mostrar logo aqui que ele tem, né, o slot aqui pra colocar o Memory Card ou o Humble Pack esse daqui é o Humble Pack original da Nintendo, ele conecta aqui, né, no slot tem a travinha aqui também, igual o controle original, bem bacana eu já testei aqui com esse Humble Pack que funcionou é pra quem não lembra, eu já mostrei aqui no canal é uma modificação que a gente faz aqui no Humble Pack original pra que ele não precise mais usar baterias, né então eu utilizo ele aqui nesse controle sem colocar pilhas é uma modificação bem simples, é só remover um resistor e soldar ele em outra posição eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra quem quiser dar uma olhada é um vídeo que o pessoal gostou muito então eu já testei ele aqui nesse controle, também funciona normalmente, né, vibra aqui normal além do tamanho e formato, o direcional digital aqui também lembra muito do Xbox One o L e o R aqui, os gatilhos e tal então eu gostei desse layout aqui do controle da Retro Fighters eu vou pegar aqui também o controle original que eu tenho do Nintendo 64 esse daqui é a edição do Pikachu eu vou utilizar ele aqui no vídeo porque é o único controle que eu tenho que tá novo, né tava lacrado aqui na caixa então esse analógico aqui tá 100% pra testar aqui e comparar com esse legal porque eu vou fazer alguns testes aqui pra mostrar a vocês como dá pra notar, aqui no controle original tem um gatilho botão Z aqui no meio e como esse controle aqui não tem mais essa parte central, né ele colocou aqui os dois gatilhos como botão Z, então eles são iguais é bacana porque quem quiser utilizar aqui com a mão esquerda ou a direita tem mais facilidade pra usar uma ou outra então ficou legal ficou diferente também que esse gatilho aqui limita o do Xbox One ali e do Dreamcast ele tem esse gatilho aqui analógico só que eu testei ele aqui e ele é digital pressionando só um pouquinho aqui ele já registra como se estivesse pressionando o botão todo então acho que eles colocaram aqui esse gatilho mais como uma forma de ficar mais parecido com os controles modernos, né e mais confortável também de pressionar e tal mas pressionando aqui só um pouquinho ele já registra que a gente tá apertando o botão Z então é um botão digital, né aqui na parte da frente o layout é bem parecido e os botões também são do mesmo tamanho praticamente só que os botões C que são um pouquinho maiores, né eu gostei também desses botões um pouco maiores do que o original aqui o botão aqui também ele não é brilhante assim como o original ele é um pouquinho fosco, é um detalhezinho aí bacana também é o direcional aqui, o do Nintendo 64 é um pouquinho mais reto esse novo aqui como eu falei, né, ele é um pouquinho curvado assim parecido com o do Xbox One eu acho que eu prefiro mais o D-Pad assim original da Nintendo mas pelo que eu testei rapidinho aqui eu não senti nenhum problema aqui em utilizar esse digital o que a gente vai ver mais aqui é a diferença em relação ao analógico, né esse aqui que é o grande diferencial aí desse controle em relação aqui ao original esse controle também conta aqui com botão de turbo e pra limpar aqui o botão de turbo é bem simples, é só pressionar aqui turbo e o botão que a gente quer que ele fique pressionando várias vezes se quiser cancelar isso, né, é só apertar aqui o clear e o botão e ele vai limpar o botão que tava com turbo anteriormente é uma função que eu não costumo utilizar muito mas qualquer função a mais aí no controle é bem-vinda é legal, né, em alguns jogos de luta pode ser útil antes de começar aqui os testes do controle no 64 eu quero comentar algo aqui que eu vi logo no review que o controle foi lançado, né alguns sites americanos e brasileiros que pegaram o controle no lançamento que teve um financiamento coletivo, né, o pessoal pagou antecipado e tal pra receber o controle logo no início e eu lembro que infelizmente teve um probleminha aqui no design do controle quando a gente pressionava aqui o botão L e girava aqui o analógico ele acabava encostando aqui nesse botão então dava pra sentir, né, que atrapalhava aqui ficava levantando o botão quando girava aqui o analógico e isso eles corrigiram nessas versões mais novas, né esse aqui mesmo que eu já peguei já tem aí um certo tempo que o controle foi lançado então o meu aqui já tá normal, eu posso apertar aqui o botão L e girar aqui o analógico e ele não encosta em nada, eu não sinto encostar o analógico em momento nenhum daqui a pouco quando a gente terminar os testes eu vou abrir aqui o controle pra gente também dar uma olhadinha na placa dele e ver como é que tá aqui esses botões por dentro só por curiosidade mesmo pra vocês conhecerem melhor aí o controle então agora eu vou montar aqui o 64 pra gente realmente botar a mão na massa aqui e ver como é que o controle se comporta vou comparar aqui também com esse controle original e eu também vou aproveitar pra comparar aqui com esse analógico do GameCube, né que eu mostrei aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos até que eu fiz aqui pra vocês mostrei como instalar e fiz alguns testes então vamos nessa então pra começar eu vou utilizar aqui o flashcard, o ED64 Plus pra rodar aqui um aplicativo que faz um teste do controle pra ver como é que ele tá funcionando, né então eu comecei os testes com o Retro Fighters e eu testei assim, pressionando um pouco o analógico e ele responde bem é claro que ele é um pouco menos sensível do que o controle original o controle original, qualquer tris que a gente dá assim qualquer toquezinho bem de leve no analógico ele já registra ali alguns números com esse da Retro Fighters é coisa pouca que a gente precisa pressionar um pouquinho de nada pra ele começar a registrar nem se compara aí, esse analógico do GameCube, né que eu coloquei aqui no controle esse daí realmente precisa começar a pressionar um bocado pra ele começar a registrar os números então ele tem um dead zone maior, né uma zona morta que ele não registra nada a gente tem que começar a pressionar bastante pra ele começar a registrar os movimentos o programa também vai gerar um gráfico ali do teste do analógico e é legal que o Retro Fighters ficou bem próximo do original dá pra ver ali que o gráfico muda só um pouco, né parece que é um pouco mais sensível do que o controle original então eu testei o do GameCube, né o analógico do GameCube e ele fica um quadradão então dá pra ver aí que ele realmente é muito mais sensível do que os outros dois então isso daí dificulta a utilização dele, né uma maior precisão nos jogos então agora eu vou fazer um teste com GoldenEye que é um jogo que realmente precisa de uma boa precisão aqui no analógico, né principalmente pra mirar eu vou tentar matar o primeiro personagem ali o primeiro soldado com um headshot, né vou utilizar aqui a mira apertando o botão L pra que ele entre no modo que a gente faz apenas a mira da arma e vou tentar acertar na cabeça um tiro com cada controle e vamos ver aí como é que vai ser o resultado um tiro com cada um ou Vou continuar aqui os testes, vou testar mais alguns jogos, vou testar agora aqui o Wave Race 64 Gostei muito da sensibilidade, realmente dá pra ver que ele responde muito bem, não dá pra sentir nenhum tipo de atraso na resposta dos comandos Então colocando só um pouquinho aqui bem de leve ele já começa a se mexer, então isso daí é um bom sinal Mesmo que ele não comece a andar ele já tá ali fazendo a animação, então pressionando mais um pouquinho ele começa a se mexer, começa a caminhar Pelo que eu senti aqui, eu tô vendo aqui o Wave Race 64 aqui no Mario 64, tá ótimo aqui, não tô sentindo nenhum tipo de problema todos os movimentos, as direções aqui que eu tô colocando, tá indo tudo super bem ele também tem uma boa resposta aqui no analógico, dá pra sentir que eu ainda preciso me adaptar um pouquinho, né acostumar melhor aqui com esse com a sensibilidade desse thumbstick aqui que é um pouquinho diferente, o controle original ele oferece um pouco mais de resistência, né então é a força que a gente exerce aqui no analógico, é um pouco diferente então eu acho que já deu pra ter uma boa ideia aqui pelos testes que eu fiz agora eu vou aqui desmontar o controle pra gente dar uma olhada nele por dentro e vamos finalizar aqui o vídeo vou fazer a conclusão então vamos abrir aqui o controle pra dar uma olhada ele também tem esses dois parafusos que ficam aqui no slot do controle a tampa já tá aqui solta eu vou tentar tirar aqui pressionando os botões Z pra que ele saia, né, acho que ele segura um pouco aqui essa parte traseira é realmente complicado retirar essa parte traseira aqui do controle os botões L e R eles praticamente seguram aqui essa parte, né é a traseira essas partes aqui da carcaça ficam encaixadas bem aqui atrás do botão então pra ela sair ela tem que passar por cima dele pra ser retirada então eu tive que fazer bastante força aqui pra remover essa parte traseira, né eu vi lá no canal da Retro Fighters que quando eles tiveram um problema com o controle, né o primeiro modelo eles mandaram uma carcaça nova pras pessoas substituírem a carcaça então lá no vídeo deles eles mostram que o ideal é você cortar aqui essa parte de plástico com alicate dos dois lados pra retirar isso aqui mais fácil, né já que eles mandaram uma carcaça nova pra substituição mas eu consegui retirar aquela inteira fazendo bastante força eu reparei também aqui que eu vi lá no vídeo deles que o controle original, né o primeiro modelo tinha aqui nessa parte interna uns suportes no controle no plástico que serviriam pra colocar aqui os motores de vibração então esse modelo novo aqui já dá pra ver que não tem esses suportes, né pra colocar os motores seria interessante se esse controle aqui já viesse com o Humble Pack mas também claro que isso ia deixar o controle mais caro aqui tem mais dois parafusos que seguram a placa tenho que levantar com cuidado aqui essa parte porque tem o chip aqui do botão LR que fica preso apenas com esse fiozinho branco ele fica preso aqui na parte da frente, né tem esses dois chipzinhos aqui do botão L e R então dá pra ver aqui que no botão L essa pontinha aqui ele tá bem mais curta então quando eu pressiono aqui ele não chega mais próximo da parte do analógico antigamente eu vi lá no outro vídeo que ele tinha uma travinha igual essa aqui do botão R que fica aqui que segura na hora que ele volta pra o botão não voltar não sair da carcaça no caso aqui o botão L perdeu isso, né ele apenas tem uma finalização aqui assim reta aqui no R ele tem realmente aqui já um gancho, né que quando ele volta ele para aqui na carcaça então eles fizeram essa modificação aqui no botão L pra ele não encostar mais aqui nessa partezinha do analógico, né então tá aí esse controle por dentro não tem muito mistério é relativamente simples, né mas é um controle muito bem feito ele realmente tem uma dificuldade aqui pra encaixar por conta aqui do conector, né da expansão aqui do controle e esses dois botões aqui da frente então esse conector tem que entrar aqui nessa parte e ainda passar aqui pelos dois botões então por isso que é uma entrada bem apertada aqui de conectar mas já tá aqui fechado esses dois parafusos aqui que ficam aqui no socket nesse slot eles são um pouco maiores então a minha conclusão é que eu acho sim que vale a pena investir no controle desse aqui da Retro Fighters eu gostei muito do layout dele da qualidade do material o analógico também é muito bom é claro que pra mim que eu curto muito o controle original pode ser que pra quem não curta tanto o controle original seja melhor realmente esse controle mas como eu gosto muito do controle original ele tem aquela sensação bem característica dele que o analógico exerce um pouco mais de resistência no movimento e tal então pra mim ainda o controle original é a melhor experiência pra ter com o Nintendo 64 e logo depois eu acho que esse daqui seria o controle que eu sempre usaria é claro que eu vou utilizar mais esse controle aqui pra jogar porque eu não quero ficar desgastando muito os meus analógicos originais esse controle aqui comparado por exemplo com o analógico de Gamecube que eu mostrei aqui ele é mil vezes melhor eu achei principalmente na sensibilidade aqui pra os jogos que precisam de mais precisão como o 007 então esse daqui realmente é uma ótima opção eu também gostei do preço dele que tá lá atualmente no site quem quiser pode comprar no próprio site da Retro Fighters eu vi lá que eles enviam para o Brasil o frete é um pouquinho caro mas eu acho que vai sair melhor comprar direto com eles pelo preço lá do produto de 30 dólares o frete eu vi que ficou aí uns 14 dólares mais ou menos e eu fiquei muito feliz que a Retro Fighters mandou esse controle aqui pra mim se eles não mandassem com certeza eu ia comprar um aqui pra minha coleção que eu gostei muito do design do controle e sempre vi bons reviews sobre ele também então fica aí minha recomendação pra vocês e também o meu agradecimento a Retro Fighters que mandou esse controle aqui pro canal eu vou deixar o link do site deles na descrição pra quem quiser comprar também eu gostei muito que lá no site deles também tem várias cores agora a versão transparente eu tô querendo comprar uma daquela laranja que eu achei muito bonita o laranja transparente eu acho que eu vou pegar um depois pra ter aqui os dois na coleção pelo que eu pesquisei até existem outras opções de controles assim com analógico moderno pra utilizar no 64 só que os outros controles são bem caros tem um da Rory que é muito caro e difícil de encontrar acho que vai sair na faixa de 80 dólares o controle então é muito mais caro do que esse daqui e como esse daqui também ele tem a proposta de ser um controle moderno ele usa esse tipo de analógico que é diferente do 64 então pra esse sistema moderno de analógico assim que a gente tá acostumado hoje em dia eu acho que esse daqui é o melhor que eu já utilizei aqui no Nintendo 64 é realmente bem bacana aqui a precisão que ele tem na minha opinião ele só perde realmente para o analógico original do Nintendo 64 e isso também se o analógico original estiver em bom estado se ele por acaso estiver com folga aí já nem vale considerar comparar com esse controle aqui então fica aí minha recomendação desse controle para vocês eu também gostaria de agradecer a todos os padrinhos que estão apoiando sempre o canal eles dão uma força muito grande para continuar fazendo os vídeos e o dinheiro que eles dão ajuda também a comprar aqui esses acessórios então fica aí meu agradecimento a todos os padrinhos do canal e aos inscritos que estão sempre acompanhando aqui os vídeos e também um grande agradecimento a Retro Fighters que mandou o controle aqui para o canal então espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês qualquer crítica dúvida ou sugestão deixem nos comentários e até a próxima Tchau